Infelizmente nós acabamos de receber uma confirmação bastante triste de uma perda, uma perda bastante significativa na qual acabou deixando a todos abalados e muito entristecidos após esta confirmação tão triste pessoal, após um acidente que aconteceu, esta morte acabou sendo anunciada, esta morte acabou sendo confirmada. Eu já vou trazer todos os detalhes desta perda pessoal, bastante triste. Também chega agora uma informação que envolve o querido ator Juliano Cazarré, chega agora esta informação, esta notícia que atinge diretamente o famoso ator de enorme sucesso, de grande renome. Além disso chega uma notícia que envolve o nosso querido William Bonner, esta informação acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas e já vem ganhando destaque no dia de hoje. Então esta informação já vem ganhando destaque, eu já trago todos os detalhes. Só que antes pessoal, antes de eu trazer todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, aonde pessoal, acaba afetando diretamente Juliano Cazarré e também a sua esposa Letícia Cazarré. Isso porque pessoal, segundo a matéria publicada pelo site de notícias área VIP, a famosa estilista e esposa do ator Juliano Cazarré, que se encontra neste exato momento grávida, do sexto filho do casal, acabou contando em uma entrevista bastante inédita que recebeu um diagnóstico triste. Então pessoal, a esposa de Juliano Cazarré contou que vem sofrendo com a síndrome de burnout, que no caso, esse triste diagnóstico foi descoberto um pouco antes pessoal, dela descobrir que estava gestante do sexto filho. E de acordo com ela, ela tem passado por períodos de muita preocupação devido ao estado de saúde de sua quinta filha, no caso, a querida Maria Guilhermina, que nasceu pessoal com uma cardiopatia rara. Ela disse, Vale destacar e ressaltar que nesta última segunda-feira, ela utilizou as redes sociais também para compartilhar detalhes de como acabou sendo o seu Natal, o Natal da família Cazarré. Então ela acabou relatando e contando e postando fotos de como tudo aconteceu, de como o Natal dela acabou acontecendo. Mas e você? O que você pensa sobre esse triste diagnóstico, a síndrome de burnout que ela acabou recebendo? A esposa do ator, Juliano Cazarré, ela é bastante querida e ele também pessoal, é bastante querido. Muitas pessoas dão forças a ele, já que eles vivem um momento bastante complicado na vida deles, por conta dos problemas de saúde que Maria Guilhermina acabou sendo diagnosticada. Mas e você, qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora uma informação, uma notícia que envolve o nosso querido comunicador e apresentador de sucesso, William Bonner. Essa informação pessoal acabou sendo anunciada, acabou ganhando destaque em diversos sites de notícias. E segundo apurou o site de notícias caras, tanto o pessoal William Bonner quanto a apresentadora Fátima Bernardes acabaram de certa maneira surpreendendo os seus milhares de seguidores, os seus milhares de fãs. Isso porque os dois pessoal acabaram passando a noite de Natal juntos. É isso mesmo pessoal, acabou chegando essa informação. Temos fotos também que mostram este momento. Isso porque separados, desde o ano de 2016, o ex-casal acabou comemorando a data ao lado de seus filhos, os trigêmeos Laura Vinícius e Beatriz Bonner. Os dois pessoal acabaram se reunindo com toda a sua família e acabaram comemorando a ceia de Natal com seus atuais companheiros. Vale destacar que em foto que acabou sendo compartilhada por Bia através dos stories do seu Instagram, nesta última terça-feira 26, Fátima Bernardes acabou aparecendo ao lado do deputado federal Túlio Gadelha, que é o seu namorado desde o ano de 2017. Já o comunicador e apresentador William Bonner acabou aparecendo ao lado da sua atual esposa Natasha Dantas, quando acabou se casando no ano de 2018. Fátima e William Bonner acabaram ficando bastante conhecidos, né pessoal, por dividirem a bancada do Jornal Nacional da Rede Globo entre 98 até 2011. Eles acabaram se casando em 1990 e a relação durou por cerca de 26 anos, até que eles colocaram um ponto final pessoal no casamento lá no ano de 2016. Então o fato pessoal de ter acontecido, né, esta junção tanto de William Bonner, tanto de Fátima Bernardes em uma foto acabou chamando bastante atenção dos fãs, que acabaram pessoal ficando bastante contente pelo fato da harmonia na família acabar acontecendo. Já que após, pessoal, todos estes acontecimentos, após toda essa separação, né, muitas pessoas afirmaram que eles estão maduros, são maduros o suficiente para que pudessem conviver sem problemas, né, sem nenhum tipo de problema. Já que tanto Bonner quanto Fátima apareceram juntamente com seus atuais companheiros. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixa aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora uma informação, uma notícia às pressas que acaba de ser anunciada e confirmada nestas últimas horas. Veio a falecer ela, pessoal, perdeu a sua vida de uma maneira bastante triste, após ser baleada, pessoal. Isso aconteceu durante um rolezinho que acabou reunindo diversos jovens, né, e motociclistas na madrugada de segunda 25. Ela estava em uma garupa, né, dessa motocicleta. Segundo apurou o site de notícias blog do Rodrigo Ferraz, acabou, pessoal, relatando as circunstâncias exatas do crime que ainda estão sob investigação. Não está claro se o tiro acabou atingindo, que atingiu ela, né, foi acidental ou intencional. O que sabemos é que a jovem, identificada como tal Anne Silva, de 18 anos, acabou morrendo após ser baleada. Eu deixo aqui os nossos sentimentos. Obrigado. Obrigado.